Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada Chegando aqui na Leste Na hora do almoço pra se comunicar com você do Leste Com você do Nordeste É o balanço geral Combinado não sai claro A partir de agora, Jequitinhon e Mucuri Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio E uma faixa da Zona da Mata Tá com a gente aqui junto Misturado e abençoado Até daqui a pouco, né? É, começa na hora do almoço E termina na hora do cafezinho Notícia atualizada, entretenimento Na pegada do BG com a assinatura da pioneira A TV Leste, olha Vem! Balanço geral Com Nicomedes Felício É isso mesmo, Assula Eu tô aqui, pode vir, ó Com vocês, Nicomedes Felício Eu tô aqui, Edinho Eu aqui, você aí Parceria que deu certo Não me abandone Vem comigo Estamos no meio da semana Quarta-feira, 21 de agosto de 2024 E esse mês tá indo embora muito rápido, né? O BG já está no ar com imagens Ao vivaço da nossa supercâmera no Pico da Bituruna Mostrando a região central de Governador Valadares Essa imagem é bela, né? Essa imagem é bela Mostra aí o centrão A rede bancária, né? Tá toda aí Parte da rede hoteleira da cidade Tô vendo ali também a rodoviária Que está, terminal rodoviária, digamos assim, né? Que está sendo reformada E o pátio está passando por reforma, né? O que mais que eu vejo daqui? Que eu consigo identificar? É o viaduto lá, o mergulhão, né? Tô vendo ele ali também Tem um pedacinho do morro do Carapê Direito da imagem Olha lá O pátio de manobra da empresa Que administra os trens aqui da região, né? Trem de passageiro Trem de cargo Shopping de Valadares Gostei dessa imagem O Granduquesa tá lá, ó Imponente o bairro Granduquesa Tem também imagens da câmera da TV Leste Que fica aqui na emissora Na sede, né? No prédio aqui Na Vila Rica Mostrando os bairros Altinópolis, Santo Antônio Essa imagem me assusta Ó Ó o animalzinho voando de novo aí, bebendo Toda vez que mostra desse ângulo aí O animalzinho fica voando aí, né? Tem uma ave Que ave é essa, hein, bebendo? Que passarinho é esse, bebendo? Tio Quê? Tio não é passarinho, não Vocês não pegam, não Tio é um lagarto, não é não? Tio é um lagarto, um réptil Que isso, Léo? Nós estamos falando de aves É E por sinal, bebendo O tio, a gente fala tio Mas o nome dele não é tio Sabe qual é o nome dele? Tio 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 Tchau.